Obrigado Roberto, gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite de participar do Confarad, que eu participo há anos, o que já configura um longo processo de associação e de amizade com esse congresso e os objetivos desse congresso, que de certa forma moldam um determinado campo das minhas pesquisas, que tem a ver, tanto aqui quanto em Portugal também, com a produção intelectual, sefaradi e cristão nova, porque embora tenha ocorrido a conversão forçada em 1497, vocês sabem, as pessoas continuaram a ser identificadas como cristãos novas por listas que existiam nos conselhos, então é muito fácil identificar, não é tão fácil assim às vezes, mas não é difícil identificar uma produção intelectual cristã nova em Portugal e isso atualmente tem sido matéria de estudo, de reflexões por intelectuais portugueses que assinalam a relevância e a importância da produção cristã nova, pós a conversão forçada, dentro do desenvolvimento intelectual português e também brasileiro. Mas o nosso caso hoje, o convite que eu recebi, foi para falar sobre Isaac Abravanel, ou Abrabanel como atualmente alguns estudiosos têm preferido tratar, que é de fato um pensador singular, nesse caso não cristão novo, mas judeu, judeu português, e que tem uma importância muito grande no seu tempo. A importância de Isaac Abravanel em tempos posteriores é discutida, é debatida. Há quem acredite que Abravanel tenha uma, que o seu pensamento tenha tido um peso significativo sobre o pensamento messiânico sefaradi nos séculos posteriores. É possível, embora não totalmente mapeável. No meu livro, no meu último livro, o Identidade Dissidente, eu trabalhei um pouco, pelo menos em dois capítulos, de uma forma um pouco introdutória, sobre Isaac Abravanel, no âmbito do pensamento judaico, mas principalmente no âmbito do pensamento cristão novo, português brasileiro. Mas eu vou tratar isso com mais detalhes no meu próximo livro. De qualquer forma, esse tema é um tema super interessante e super importante, para a gente poder entender determinados aspectos da civilização sefaradi e da produção intelectual sefaradi. Bom, Isaac Abravanel, Isaac Ben-Yudá Abravanel, dom e príncipe, como ele mesmo se dizia, porque a família Abravanel, pelo menos Isaac Ben-Yudá Abravanel, se considerava descendente de linhagem real, quer dizer, descendente do rei Davi, e isso é uma coisa relevante na sua forma de entender vários aspectos do seu papel no mundo e da sua liderança. Pelo menos assim eu entendi os judeus, que ele liderava em determinado momento como uma personalidade extremamente relevante do universo intelectual judaico daquela época. As origens da sua família são espanholas, na verdade de Sevilha, o seu primeiro ancestral conhecido, século XIV, dom Judá Abravanel. Ele foi uma personalidade que servia aos reinos, ao rei, ao governo de Castela em determinado momento, e a partir daí existe uma longa associação entre a família Abravanel e a realeza em Castela. Essa situação é quebrada por volta de 1390 com os distúrbios anti-judaicos na região, o que levou o avô de Isaac Abravanel, Samuel, a se converter ao cristianismo, ao catolicismo. Essa conversão deu origem, inclusive, a uma outra linhagem, Abravanel, uma linhagem católica de sobrenome Sanches, que também teve lá a sua importância. Mas um filho de Samuel, Judá, ele continuou no judaísmo ou foi a Portugal, não se sabe bem, e retomou esse judaísmo. E em Portugal ele se tornou uma pessoa iminente. Vocês sabem que havia uma diferença grande entre os reinos de Castela e o reino de Portugal no que diz respeito à relação com o judaísmo. A historiografia portuguesa sempre coloca em relevo que, embora, principalmente por contaminação externa espanhola, vocês sabem, a própria inquisição foi implantada em Portugal por exigência de Castela, mas por contaminação externa, ele tem passado, a partir do final do século XV e no princípio do século XVI, a ter movimentos anti-judaicos fortes em Portugal, a tradição portuguesa sempre foi mais tolerante ou mais, diríamos, convergente com os judeus do que a tradição castelhana, do que a sociedade castelhana. E isso, em grande parte, explica esse sucesso de Judá, do pai de Isaac, junto à corte lisboeta e a forma como eles interagiram, especialmente com a Casa de Bragança, que vai haver uma junção de interesses muito grandes entre a família Abravanel e a Casa de Bragança. Para vocês terem uma ideia, Dom Isaac, nascido em Lisboa, o que é uma coisa muito interessante, porque a língua natal de Isaac Abravanel era o português. Ele tem cartas, suas cartas, que estão espalhadas por vários arquivos da Europa, ele era um grande escritor de cartas, no que sentido ele utilizava as fórmulas e as regras da escrita humanista ou renascentista de cartas. As suas cartas, muitas são em hebraico e muitas em português, o que facilita para nós muito a pesquisa, e isso nos últimos anos tem tido muita pesquisa em torno dele, principalmente as suas cartas, que são cartas muito interessantes, onde ele expõe algumas coisas que nós vamos tratar aqui, além dos seus livros. Ele, como eu estava falando aqui, ele recebeu o título de Dom, que ele gostava de utilizar e dizer que ele era Dom e Príncipe ao mesmo tempo, e ele se tornou uma figura extremamente importante, rica e extremamente poderosa. Você vê, ele controlava, no auge do seu poder, da família Abravanel em Portugal, eles controlavam cerca de 50 cidades, tributariamente e castelos, e tinha uma considerável força militar privada. Então, eles não eram assim, a aliança deles com a família Abragança era uma aliança assim, muito forte, que culmina nessa época do reinado de Dom Afonso V. Dom Afonso V tinha Isaac Abravanel em muita estima e ele favoreceu de todas as formas. Não, Isaac, ele controlava o sistema de impostos, administrava isso e também elementos da fazenda real. Então, além do que, mas Isaac Abravanel, desde o princípio, nunca foi apenas um financista, ele sempre foi um intelectual humanista da mais alta qualidade e isso também o tornava particularmente querido na corte dos Bragança. O que acontece é que Dom Afonso V morre em 1481 e o seu herdeiro, João II, tinha problemas com parte da dinastia de Bragança e há uma tentativa de golpe chefiada pelo Duque de Bragança e pelo Conde de Faro, que é desbaratado. E como o Isaac Abravanel era ligado a esse grupo, era ligado a esse setor da política portuguesa, ele junto com alguns aliados do Duque de Bragança é obrigado a sair de Portugal. Essa fuga, muita gente não se atribui a qualquer tipo de movimento anti-judaico do novo rei, mas se atribui realmente ao fato de que como ele era amigo do Duque de Bragança e o Duque de Bragança tentou esse golpe contra o rei, todos aqueles que eram associados ao duque foram afastados, inclusive ele teve que fugir e perder muita coisa, embora ele tenha levado muita coisa para a Espanha. Na Espanha ele foi acolhido, porque ele tinha longa história, a família dele de relações com a casa de Castela, ele é acolhido por Isabel e ele inclusive participa de diferentes formas no financiamento de algumas operações militares relevantes de Castela e Aragão, por exemplo a conquista de Granada, na qual se diz que Isaac Abravanel colocou algum dinheiro nessa história também. O que acontece na Espanha, nós sabemos, é que pouco tempo depois os reis católicos decidem pela expulsão dos judeus, o que coloca novamente Isaac Abravanel numa situação difícil, dessa vez claramente pela sua condição judaica, e ele tem que abandonar a Espanha. Ele recebe, no entanto, uma autorização especial da rainha para poder levar uma quantidade expressiva de moedas, de ouro, coisa que outros judeus não tinham conseguido, ele consegue pela sua importância, sua relevância, e depois ele vai para a Itália, anda por algumas cidades da Itália, sempre muito bem recebido, mas a Itália estava convulsionada por conta das guerras entre França e Aragão, entre o imperador e o papa, e acaba, ele perde a biblioteca na invasão francesa, e vai morrer, a biblioteca dele toda perdida, destruída, e ele vai morrer em Pádua. Ele foi enterrado em Pádua, e por conta da destruição do cemitério judaico, em algum momento do século XVI, não se sabe aonde ele foi sepultado. Bom, então a vida de Isaac Abravanel é uma vida que está muito ligada, muito integrada ao drama do judaísmo sefaradibérico, da passagem do século XV para o século XVI. Ele vive aí de uma forma muito intensa aquela tragédia, que ele reflete sobre isso, de diferentes maneiras, nós vamos ver aqui, de uma maneira até bastante profunda, religiosa, sobre todos esses acontecimentos, e sobre a desgraça dos judeus ibéricos, principalmente dos judeus espanhóis, que foram, em função da expulsão, sofreram atrocidades infinitas nas mãos de piratas, e foi uma coisa muito dramática, e dos judeus portugueses, que convertidos à força, também passaram a sofrer uma série de dores, ligados ao fato de que tinham que ter uma condição cristã, católica, formal, visível, e manter a sua condição de judeu invisível. Não lhe reflete sobre tudo isso, essa viagem, essa saída de, você vê eles eram judeus sefaradibéricos, de gerações, essa saída dele, essa saída dele, da Espanha, da Península Ibérica, suscita-se em experiências novas, por exemplo, ele encontra um judeu askenazi, ele conhece um judeu askenazi, pela primeira vez na vida dele, uma coisa que ele estranha, e que não lhe agrada, ele acha aquilo ali uma coisa diferente do que ele conhecia, do que ele sabia, e essa experiência dele vai estar refletida na obra, principalmente nos seus textos finais, que são para nós, assim, bastante interessantes, toda obra dele é, mas é uma coisa, assim, bem interessante. Bom, como é que nós podemos aqui tratar de, como é que nós podemos entender a obra de Zé Cabravanel, qual é a sua importância? Nós vamos tratar aqui, principalmente, de três aspectos. A visão que Zé Cabravanel tinha da interpretação bíblica, que é uma coisa importante na obra dele, ele se dedicava aos comentários da Torá e do Tanar, e ele tem uma perspectiva própria sobre tudo isso. Vamos tratar também da visão dele de política, já que Zé Cabravanel, ele, por estar ligado à corte de Portugal, por ser um português, expressa na obra dele muita coisa de Portugal, do ponto de vista da política, uma observação muito importante, e na obra dele ele teve uma repulsão, porque ele tentava pensar ao mesmo tempo. o governo português, o governo dos homens e o governo de Israel, porque além dele ter preocupações bíblicas evidentes, claro, ele também tinha preocupações políticas mais amplas. E, por fim, vamos tratar da visão que Zé Cabravanel tinha da história, que isso também é particularmente importante, porque quando se diz que Zé Cabravanel tem alguma influência sobre o messianismo judaico posterior, sobre tudo aquilo que vai acontecer, principalmente no século XVII, bom, ao longo do século XVI, mas que vai se tornar evidente no século XVII, com a rebelião do Sabataz Evi, com o Messias, com a sua proclamação como Messias, existe uma angústia sefaradia, uma angústia messiânica sefaradia, na qual muitos autores consideram que Zé Cabravanel tem alguma importância, alguma relevância. Mas mesmo que alguns outros discordem, nós vamos depois falar aqui sobre a bibliografia, por fim, sobre a bibliografia sobre Zé Cabravanel, embora muitos discordem e acreditem que a influência dele não é tão grande assim, o fato é que Zé Cabravanel expressa uma angústia messiânica sefaradia, que vai estar presente na tradição religiosa e nas expectativas políticas dos judeus de origens ibérica até o século XVII, com certeza. Então, o pensamento dele é importante para a gente entender o que é que estava, o que é que sentiam, e além do que ele formula algumas coisas que nós vamos ver que são particularmente importantes até para nós, brasileiros. Bom, a interpretação bíblica. Isaac Cabravanel, ele tem uma interpretação bíblica que é singular. A grande particularidade, ao meu ver, ele acompanha aquela perspectiva de estudo da Bíblia conjuntural, e trabalha também com os midrashim, e trabalha com a lógica rabínica de uma forma geral, mas ele introduz outros elementos. Bom, em primeiro lugar, ele é, como muitos daquela geração, crítico com relação a Maimonides, mas ele é crítico a Maimonides, principalmente a uma parte do racionalismo maimonidiano, que era uma coisa que era presente no pensamento ibérico. Não se sabe hoje bem qual era o peso de Maimonides dentro do saber português naquela época, do saber judaico-português, mas Maimonides é muito discutido por Isaac Cabravanel, e de uma forma crítica, embora, como nós vamos ver aqui, ele também aceita determinada racionalidade maimonidiana, quando, digamos assim, na discussão da política. Mas, de qualquer forma, ele é crítico, e é grande questão, ele tem um tratado sobre o profetismo, onde ele discorda frontalmente de Maimonides. Quando Maimonides dizia que o profetismo, as visões dos profetas, eram fruto de inteligência, raciocínio, lógica e de uma intuição de elementos e valores filosóficos, diríamos assim, quando ele atribuía o espírito profético a fenômenos compreensíveis. Com relação a isso, o Isaac Cabravanel discorda frontalmente, ele acha que o espírito profético que defende isso é um espírito que vem de Deus. Isaac Cabravanel gravitava entre uma perspectiva humanista e uma perspectiva tradicional. Mas, nesse caso específico, ele ataca Maimonides e diz que a profecia é alguma coisa que vem de Deus. Mas o que o singulariza, e nesse sentido ele vai contra a tradição totalmente, é que Isaac Cabravanel utiliza, na sua análise bíblica, outros autores que não autores judaicos, que não os Midrashim ou os textos talmúdicos. Bom, em primeiro lugar é necessário dizer que Isaac Cabravanel, ele apenas tangencia a cabalá, ele não é, não pode ser considerado um cabalista, ele apenas menciona, ele não era íntimo disso. Mas o que o singulariza é que ele utiliza outros autores e autores católicos. Ele cita Santo Agostinho, ele cita São Tomás de Aquino, ao qual ele tinha um certo fascínio, existe uma história de que ele teria traduzido São Tomás de Aquino para o hebraico, mas isso parece ser uma informação falsa, mas de qualquer forma ele tem um certo fascínio por São Tomás de Aquino em determinadas argumentações. Quando ele discute, por exemplo, a bruxaria, ele cita Santo Agostinho. Quando ele discute determinadas questões políticas, ele cita São Tomás de Aquino com certa admiração e principalmente, existe um livro sobre isso, ele cita um teólogo cristão da sua época chamado Afonso Tostado. E esse tema da presença de Afonso Tostado na obra de Isaac Cabravanel é curioso porque mostra que o fato de ele ter vivido, a família dele, ter vivido nesse universo, ele tinha provavelmente parentes católicos convertidos, do ramo ou de um outro ramo familiar qualquer, isso mostra que o universo intelectual sefaradi da corte de Portugal era um universo onde havia muitas interações de natureza teórica. Isso é uma coisa muito curiosa na interpretação, então, que ele faz da Bíblia e isso singulariza. Do ponto de vista político, Isaac Cabravanel, ele, diríamos assim, ele é dito como um defensor de uma certa dispersão do poder político, ele era um crítico da realeza, ele não acreditava a maneira bíblica e ele criticava o reinado dos rasmoneus, antes da primeira guerra dos judeus contra os romanos, o fato dos judeus terem concentrado nos reis, principalmente na monarquia esmoneia, os judeus terem concentrado o poder no rei. Ele achava, extraia isso, isso está no seu comentário sobre o Deuteronômio, ele achava que a maneira correta de administrar, ele falava isso do ponto de vista político do governo secular, era o estabelecimento de dois níveis de cortes, as cortes baixas e as médias, e a figura do rei no alto, sendo que as cortes baixas, elas eram, a nível dos conselhos, nós falamos dos municípios, ou do nível imediato, deveriam ser cortes eleitas. As cortes médias ou intermediárias deveriam ter juízes ou administradores recrutados entre levitas e coanim, e o rei, ele deveria tratar apenas dessas nomeações e deixar que o poder ficasse dissolvido na sociedade. Essa ideia, ele, é claro, ele estava pensando aqui, ele pensava no poder religioso, evidentemente no Estado de Israel restaurado, como na mão dos sacerdotes, dos levitas, etc. Mas esse tipo de pensamento dele, que tinha como alvo, é claro, a própria organização futura do Estado de Israel, do Estado de Israel messiânico, do Estado de Israel restaurado, ele tinha a ver também, na opinião dele, com certa lógica da ordem política. Então, se ele era crítico a Maimonides, ou ao racionalismo, ou à filosofia, em determinados pontos, onde ele achava que Maimonides havia violado ou invadido uma esfera que era uma esfera de Deus, como no caso da revelação profética, no caso da ordem política, embora ele extraia esse tipo de opinião, da própria forma como o povo de Israel é organizado por Deus, ele também acha que isso é uma coisa lógica, e pode ser entendido através da razão. Então, ele tem também uma perspectiva filosófica ao tratar da ordem política. E é claro que essa história das cortes baixas, eleitas, isso tem alguma coisa a ver também com a experiência portuguesa, e com a forma como a autonomia dos conselhos em Portugal se dava, e a sua crítica ao poder real, ao absolutismo real, tinha muito a ver, talvez, com a resistência que ele vai opor a uma tentativa de centralizar poderes, na figura de João II, em nome, ao contrário de uma forma mais plural de dividir a autoridade, como parece ter sido a prática do reafonso. Então, nós não diríamos que Isaac Abravanel, ele tinha apenas interesses econômicos ou financeiros na realeza, ele também tinha uma visão, um olhar teórico, um cientista de ciência política, ao entender como é que os estados deveriam ser organizados. Então, Isaac Abravanel, ele retirava da Bíblia elementos para poder, junto com o pensamento filosófico, poder estabelecer uma plataforma, uma ideia, um programa de organização política da sociedade. Então, isso aí também é uma coisa importante do Isaac Abravanel, que mostrava, sim, uma profundidade do seu pensamento político. por fim, uma outra questão, uma questão relevante, é a sua visão da história. Abravanel, ele vai tratar mais disso depois do desastre, da sua saída de Portugal e depois da expulsão dos judeus da Espanha. E a sua visão da história é uma visão muito interessante, talvez você tenha aí uma uma perspectiva filosófica, não judaica, que eu tenha ajudado a pensar isso, mas ele entende que o universo foi criado por Deus, nada nesse mundo pode limitar o poder de Deus e o mundo não tem uma estrutura própria prévia. o que quer dizer que Deus age no mundo de uma forma totalmente livre. Mas ele entende, e aí eu acho que é um elemento, é uma forma de pensar muito particular, que os elementos determinantes da história são Deus, os seres celestiais, e isso é particularmente interessante, a liberdade humana. Ele vai dizer que a liberdade humana é um elemento determinante da história. Então, essa cumplicidade, e isso aí é bem judaico, sem dúvida, essa cumplicidade entre Deus e os homens, se expressa através da capacidade humana de entendimento, de um plano de Deus, um plano de revelação, um plano de redenção, através do qual os seres humanos marcham na direção da sua liberdade na era messiânica. Ele vai afirmar que o Messias, certamente, é um ser dotado de perfeição sobre-humana, eu acredito no Messias humano, no sentido que a gente pode entender que seja, mas sim um Messias sobre-humano, e que ele, de Jerusalém, o Messias, governará o mundo inteiro. Haverá fertilidade, haverá, vai ser um período onde as regras da natureza vão ser alteradas, e todos viverão em paz. Agora, há uma tese importante do Isaac Bravanel, e isso tem a ver com a gente, eu digo a gente, com o Brasil, tem a ver com as coisas que acontecem, vocês vão saber do que eu estou falando. Isaac Bravanel, ele reflete sobre os conversos, muito, principalmente nos últimos textos dele, A Torre da Redenção. Os conversos, ou como eles chamam os anusim, os forçados, os forçados, Abravanel utiliza esse termo, anusim, Abravanel tem uma visão muito própria sobre essa tragédia, nós diríamos genealógica judaica, essa tragédia ibérica, que é uma tragédia genealógica, porque ele vê aí uma quantidade grande de descendentes de judeus, do povo judeu, ibérico, espanhol e português, vivendo geração após geração como católicos, e casando dentro do universo católico, se casando fora da comunidade judaica. E o nosso amigo Isaac Bravanel acredita, e isso ele diz textualmente, que a era messiânica vai representar, entre todas essas coisas que ele fala aqui, vai representar o retorno, vai significar, vai ser caracterizado pelo retorno das tribos perdidas de Israel à Terra santa. E ele entende que quando se fala de tribos perdidas de Israel, está se falando dos anusim, dos conversos, e por aí vai. Então ele acha que os conversos judeus, descendentes de judeus, espanhóis e portugueses, estão destinados a reencontrar suas origens. Isso é muito curioso, porque ele diz textualmente o seguinte, judeu, ser judeu, a pessoa é judia, diz Isaac Bravanel, contra a sua vontade. Ele não acredita que ser judeu tem alguma coisa a ver com um ato de decisão, um ato de vontade. É contra a sua vontade, porque diz ele, os judeus são escravos judeus. Então os descendentes, diz ele, dos anos 100, os descendentes dos conversos, estão destinados a serem judeus, contra a sua vontade. E esse fenômeno, diz ele, que claro, expressa aí toda a ansiedade dele, toda a angústia dos judeus sefaradis ibéricos, naquele período de desgraças, esses descendentes estão destinados a reencontrar seus ancestrais. Essa é uma das últimas teses de Isaac Bravanel, sobre a tragédia em que ele vivia. Então ele não tem, sobre aquela tragédia, uma visão pessimista. Pelo contrário, ele acredita que isso é uma provação, é obra de Deus, dos seres celestiais e do homem. Mas dentro dos planos divinos de redenção, tal como está profetizado, os descendentes reencontrarão os seus ancestrais. Isso talvez tivesse a ver com o fato dele ter essa história do avô e, é claro, ele ter vivido isso, né? O que foi, em 1497, a conversão forçada dos judeus foi uma coisa terrível e, principalmente, a expulsão e as tragédias da expulsão da Espanha. Então, ele dá uma esperança genealógica. Ele diz o seguinte, no futuro, todos os nossos descendentes se reencontrarão conosco. Todos aqueles que foram forçados retornarão à sua origem. Isso se dará na era messiânica. Então, o projeto de identidade do converso do Anussim ou do Cristão Novo para Abravanel é, em si, um projeto messiânico. É, em si, uma provação. É, em si, um projeto de encontro da sua identidade mística, do ponto de vista espiritual, no sentido de se encontrar, de se alcançar, em algum momento, esse retorno à Israel. Não só o retorno à origem identitária, mas o retorno à Terra Santa. Então, em linhas gerais, esses são as ideias, os três pontos da ideia de Zac Abravanel. Como eu estava falando aqui, Zac Abravanel tem sido muito estudado ultimamente. Eu falei de Cedric Cohen, ele escreveu uma biografia intelectual de Zac Abravanel, que é um texto novo, muito importante. Eric Lowy, né, sobre a questão de Zac Abravanel sobre a tradição, que é um tema importante também. Ele tem um livro sobre isso. Nós temos, é claro, o livro Estudo Clássico de Léo Strauss, sobre o pensamento filosófico e o ensinamento político de Abravanel, ele é de 37. E o texto, talvez, mais conhecido de Benzinho Netanyahu, que é Isaac Abravanel, homem de Estado e filósofo. Eu acredito que esses quatro livros, esses quatro textos, eles dão conta. Agora, a quantidade de artigos existentes sobre o assunto é muito grande. E hoje, Isaac Abravanel tem sido retomado no âmbito de todas as questões que envolvem, tanto em Portugal quanto em Espanha, o reconhecimento da cidadania portuguesa ou espanhola para os descendentes dos judeus expulsos ou forçados no século XV e XVI. Eu vou terminar aqui falando sobre um livro do Cedric Skall, que é o Carta de Isaac Abravanel. Ele publicou algumas cartas de Isaac Abravanel. E é uma carta muito bonita de Isaac Abravanel, na qual ele se dirige um amigo nobre, católico, sobre a morte de um parente. E ele fala um pouco sobre essa visão que, um pouco perdida, mas que pode nos ajudar muito nos tempos em que nós vivemos, onde o pavor da morte é tão grande e as pessoas estão tão apavoradas. E Isaac Abravanel nos traz alguma coisa sobre isso. Eu vou ler aqui o final de uma carta de Isaac Abravanel. Bom, primeiro, essa carta é uma carta muito sobre a morte. Ele fala, ele cita Sócrates, cita Aristóteles, porque ele era muito erudito, Isaac Abravanel. Mas ele diz o seguinte, e pois das coisas naturais não devemos tomar nojo, como da morte, que é a mais natural de todas. Porque vão, as pessoas que morrem, ao melhor lugar do que tinham. E por seus merecimentos, esperam ver muito maior glória ante Deus, do que neste mundo de trabalho. Então, ele recitua essa crença, que é uma crença tão importante, né? Na tradição judaica, de que as pessoas que têm merecimento vão para um lugar melhor, do que neste mundo de trabalho. E ele entende que essa percepção de aceitação da morte é relevante, né? Porque ela é natural. E ele diz o seguinte, a morte é freio para todos os vícios. Lembra-te da morte, diz o Eclesiastes, e não pecarás. Então, Isaac Abravanel defende aqui que entendimento e aceitação da realidade da morte é muito importante para uma vida virtuosa. Não só porque ele entende que a morte não é o fim, mas também porque ele entende que viver virtuosamente implica na aceitação da transitoriedade essencial das coisas.